Bem-vindo à nossa primeira edição Fair Play. Em estúdio, hoje, nós temos o nosso primeiro convidado. Dispensa de qualquer tipo de apresentação. Foi promotor da Filda, entre 1994 a 2010. Hoje, presidente da AIA, Associação Industrial de Angola. Bem-vindo, doutor José Severino. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Imensa honra tê-lo aqui. Está com o Ferro Conheço, sendo iniciador. É o meu primeiro convidado. Obrigado. Doutor José Severino, eu li a seu respeito que o seu pai foi, trabalhou os caminhos de ferro. No Benguela. No Benguela. A sua mãe. A minha mãe, portanto, foi sempre doméstica, mas fazendo sempre alguma atividade económica, particularmente até com bolos que se tornaram famosos. Os bolos da mãe Pinjinha. Bolos secos. A sério? Afirmativo. E dedicou-se também muito à confecção, porque fazia a nossa roupa e fazia para terceiros. Ela envergadou sempre muito seriamente a questão da alfabetização das pessoas que a rodeavam. Foi sempre uma alfabetizadora por excelência. Mas, curiosamente, em casa, com as pessoas que sabiam falar língua nativa, umbundo neste caso, talvez a Benguela, ela não perdia a oportunidade para exercitar o som umbundo. Inclusive, a falar a língua ganguela. Língua ganguela? Ganguela. O que sabe falar? Tudo. O que o senhor sabe falar? Eu sei interpretar alguns dos gestos. Consegue dizer alguma coisa? Não. A minha mãe é que praticava. Praticava. Portanto, ela dedicou-se de alma e coração à criação dos cinco filhos. Nessa dedicação, há uma frase que o senhor deu à revista Exame, que é do grupo, em que diz que nasceu acidentalmente no Amo. Porque o meu pai, carpinteiro que era, houve uma oportunidade de trabalhar no caminho de ferro de Benguela. Portanto, deslocou-se para o Amo, para a Nova Lisboa então, foi admitido e ela, enfim, apaixonada pelo seu, foi ver. Mas eu já ia concebido de Benguela. Portanto, eu digo que sou um filho de concepção de Benguela e nato no Amo. Mais propriamente no bairro Lomato, que era um bairro de operários ferroviários. Mas foi só de poca dura, porque o meu pai teve um longo acidente de trabalho, um incidente de trabalho, porque teve a oportunidade de eliminar, e para todos sempre em Angola, aquilo que eram as placas do branco e não branco. Mas isso não fez de si desistir, porque aos 29 anos vai para Luanda. Afirmativo. Não teve medo? Não, não tive medo, até porque os meus pais ensinaram a não ter medo e encarar sempre desafios. Quando vim para Luanda? Eu vim para Luanda exatamente porque entendia que não me compatibilizava com os processos que estavam em curso e obviamente tive as minhas dificuldades, mas tive sempre um amparo. A primeira grande dificuldade a chegar a Luanda foi? A primeira dificuldade a chegar a Luanda, diria que foi compatibilizar-me com... Estamos a falar de um menino de 29 anos, quando cheguei a Luanda. Mas já vinha de um traquejo que era de vice-presidente, vice-delegado do comércio interno, com todo o processo que não foi fácil na altura, do Ministério da Indústria e foi pelas minhas concessões, eventualmente eu tive dificuldades e fui trazido para Luanda. Trazido e residente em Luanda, uma cidade que eu amo, como amo Bengal, onde cresci, onde estudei e como amo o Ambo, onde eu nasci. Portanto, vamos dizer que a minha primeira dificuldade foi encarar-me numa atividade empresarial que me foram dadas algumas possibilidades, que é o que eu queria escolher. Quando chegou em Luanda, a Luanda, eu disse... Vertente do negócio. Industrial, obviamente, que eu vim de uma estética na indústria e foi-me dada a oportunidade de escolher. E eu escolhi aquilo que entendeu o ministro ser o mais difícil. Ele disse, não, eu não venho para Luanda para fazer coisas fáceis. Diga-me qual é o seu porcento. Mas 29 anos já dizia isso. Já dizia isso. Não venho para Luanda para não fazer coisas fáceis. Até porque já antes eu tinha tido sérias discussões, por exemplo, a construção da Africa Testing. Eu fiz um desafio, no bom sentido, saí de Minga, no tempo ministro da Economia, de quem devia fazer a construção daquela fábrica, devíamos ser nós angolanos, com a cooperação externa, mas não virem pessoas de fora para dirigir. Então, fizemos com o Fonseca Santos e com o engenheiro Marcos. Portanto, foi, de facto, um grande desafio à Africa Testing. Portanto, já vinha calejado, já vinha batido e tínhamos feito com o falcido JJ, que eu quero lembrar aqui, foi sempre um braço direito, tínhamos feito o relançamento de toda a indústria depois do nosso 1975, que crescemos à altura, portanto, dos grandes desafios da grande virada. E, por isso, vim para Luanda já batido e não queria, enfim, estar numa situação cómoda. Então, fui para um processo chamado Pangapanga, o que é que não era fácil, e que logo no primeiro dia em que lá cheguei, fecharam-me os portões e eu não podia sair sem resolver alguns problemas. Um exemplo de um problema, encontrado nesse processo Pangapanga? Não, diluiu perfeitamente, fiz um discurso direto, também tive na altura um coordenador do Comitê do Partido, o falcido na Oaia, que me ajudou, que me amparou, que me compreendeu que eu não vinha aqui para estar com paixos quentes, eu vinha para trabalhar com paixos friosos, eu vinha para pôr água quente onde fosse preciso fazer fervuras. E fizemos, eu disse aos meus amigos, meus caros, eu vim aqui para trabalhar, vocês hoje respeitam-me, abram os portões. E, por acaso, os operários normalmente são pessoas com sensibilidade e aceitaram de bom grado, porque eu fiz logo um programa de trabalho, enfim, em que procuraria assegurar os seus interesses, até algumas incompatibilidades que não deveriam ter acontecido, mas era a época e assim foi. Sim, portanto, estive na Panga Panga e ainda sou o diretor honorário da Panga Panga. Eu sei disso. E, portanto, fiz o meu desenvolvimento, fiz um projeto engraçado. Entretanto, hoje, presidente da AIA, que acarreta, ou que é responsável por quase 5 mil associados, exatamente. Também administrador de várias empresas, alguns negócios aqui, institutos em Angola, em Luanda, precisamente. Que tempo tem para a família? Olha, o tempo para a família é pouco, mas sabemos aproveitar, porque a minha esposa também é empresária. Felizmente, ela entendeu que era preciso ter o aconchego material, portanto, nunca se acomodou desde o princípio. Logo que casamos, ela tornou-se empresária, mesmo em Angola, e, portanto, tem a sua carreira. Acompanhou-o sempre? Sempre, nos bons e maus momentos. E, particularmente, tenho que dar aqui o honor dos maus momentos que todos, enfim, vamos tendo na vida. E ela soube sempre encarar, talvez com alguma zanga, com um torcedor de nariz, como é natural, o excessivo tempo que, provavelmente, eu dedico à casa econômica. Mas conseguimos equilibrar e, digamos, somos um casal feliz com os filhos que temos e com os netos que estão... Quantos netos? Os netos 5. E você que nasceram 2 agora há pouco tempo? 2 no dia 15. Foi a primeira vez que passei o Natal fora do país, porque fui recebê-los à Lisboa, por circunstâncias que vocês mais ou menos imaginam. Fui recebê-los à Lisboa, um no dia 15. Mas são gêmeos? O David, não, o outro no dia 26. Ai, que bonito. Portanto, 2 rapazotos que se viram a juntar, o Ricardo e a Bruna e a Carolina. Portanto, o Ricardo e a Carolina da Tânia, que é arquiteta de interiores, o Ricardo e a... O Ricardo, que é o mais velho dos rapazes, com um espírito travesso, ok? Igual ao voo. Eu diria que pior. Se juntou agora 2 rapazes. Tem a mana mais velha, que é a Bruna, que é líder, ok? Uma mulher líder entre os netos. A Bruna é líder entre os netos e assume-o e bem. Na exame também disse que conhecia a Angola como a palma da sua mão. Eu vou-lhe fazer agora uma pergunta. Sim, sim, faz favor. O que lhe orgulha do Angola do antigamente, do ontem? Espírito de trabalho, crescimento, abnegação. E o que anseio é do Angola de hoje? O que anseio do Angola de hoje é a modernidade, competitividade, uma Angola boa para todos, porque o país tem recursos, tem condições, enfim, para termos todos. Quais são os recursos que acha que hoje a Angola ainda não está a usá-los devidamente? A terra, a água, o clima. Estamos muito urbanizados. Por circunstâncias de pressões de guerra, acabamos de vir todos para as cidades, mas temos que fazer um esforço para utilizarmos esses recursos naturais. Esse esforço vai estar em ponto de encontro à nova pauta do ANEA. Afirmativo, porque vai briscar os interesses daqueles que importam e daqueles que, enfim, com todo o respeito que a gente tem, têm o hábito do consumo dos produtos de importação, ou porque não encontram o nacional, ou porque têm essa preferência, que é legítima. Mas vamos ver se lhe damos um toquinho para que comecem a apreciar os produtos nacionais, o produto que os angolanos fazem, aquela gente que dobra a espinha, como a gente diz. A oportunidade que quer-se dar aos angolanos? Afirmativo, esta é uma oportunidade soberana, até para sermos competitivos. A Angola na economia colonial era autossuficiente a 90%. Então, por que não? Agora que temos petróleo, agora que temos novas tecnologias, e temos cooperação internacional, porque temos a vontade nacionalista de fazer as coisas. Ela está aí, é pleno, vamos, enfim, morarmos. Acredita no empresário anguano? Afirmativo, todas as pessoas... No pequeno ou no médio? Porque o grande já é grande. Em todos, em todos. Mas dou uma particular atenção, tiro-me ao chapéu, as micro, pequenas e médias empresas, porque essas é que têm as grandes dificuldades. E são essas que também me mais preocupam. Daí ter aparecido a nova lei, da lei das micro, pequenas e médias empresas, para lhes dar algum vento no seu pano, para elas poderem andar. Enfim, temos também a questão dos 25% das despesas públicas e do programa de investimento público, que é para essas micro, pequenas e médias empresas. E com a associação, fazemos o nosso melhor para que os pequenos empresários, micros, pequenos e médias, possam inserir-se nesta iniciativa do governo. Ou ter uma conta bancária. Muita gente quer ter um financiamento, mas não tem uma conta bancária. Mas hoje já temos oportunidades de microfinanciamento. Micro, que é caro. O juro? Sim, muito bom. Eu contesto essa questão do microfinanciamento. Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. Mas tem que ser um projeto muito bem agilizado e executado no curto prazo. Porque se alonga as despesas... Isto é um conselho que dá a um pequeno empresário. A um pequeno empresário. Pode ser até que já haja aí algum crédito mal parado. Mas acredito que temos que dar um caráter mais sóbrio à questão dos juros. Os juros são extremamente penalizantes. Tanto no micro como... Mas no resto, vamos dizer, uma outra dificuldade que vai encontrar, obviamente, é a concorrência externa. Que é superior em termos de qualidade. Eu nem diria de qualidade. Eu diria que é de que pessoas que vêm com mais preparo do exterior, e eu digo quando digo preparo é que vêm com mais suporte, já passaram dificuldades, já tiveram caminhos fragosos e obviamente que agora já sabem como tornear essas dificuldades. Nós vimos, se quiser fazer um estúdio, que nós estamos aí a trabalhar com uma empresa de informática, um estudo de preparação de uma repografia, de reproduzir documentos, tirar fotografia, etc. Que podia estar na mão de angolanos, mas não está. Não, não está. Não está. Então porquê? Porque os outros vêm estruturados, conhecem o mercado, já vieram de outros países, alguns já fizeram o mesmo plano. Então nós temos que ter capacidade, sem hostilizar, de contrapor. Portanto, concorrência externa. A concorrência externa no nosso país está muito ativa. Mas a concorrência externa é visível. É visível. É visível. E lamento que se tenha deixado de chegar tão longe. Também, provavelmente, nossa culpa, meia culpa, meia culpa, talvez não tínhamos feito aquilo que era preciso, mas é a altura de dizer, o país já não é o mesmo de 1994 nem 96. O país mudou, temos infraestruturas, temos mais bancos, temos mais capital, temos mais recursos. Portanto, temos que saber dar a volta a esta situação. Acredita na juventude de Angola agora? Afirmativo. Ah, que bom falar da juventude de Angola. Eu tenho, nas ruas, eu gosto de andar a pé, diria, encontros e até confrontos, digamos assim com jovens, às vezes até eu os abordo para a minha iniciativa, eu pergunto, o que é que você faz? E eles ficam sem olhar para mim, mas quem é o senhor para perguntar o que eu faço? Tu és jovem, eu quero saber. Então, a gente, pronto, apresenta-se e conversa. A juventude angolana tem uma potência para fazer coisas. Então, faça-se a potência, faça a nossa pauta do Aneira agora, ao que se irá instalar, diga-nos uma vantagem da pauta do Aneira. A pauta do Aneira é aquilo que pode ser o arranque da revolução industrial em Angola. Aneira é aquilo que pode ser o arranque da revolução industrial em Angola.